Oi, gente! Neste vídeo vou falar sobre os aplicativos e sites que apareceram no quarto episódio do Missão Digital, do programa É de Casa na Globo. Olha só! Um dos aplicativos mostrados foi o Strava. Com ele dá pra registrar suas atividades físicas, a melhora de desempenho ao longo do tempo e se conectar com outros usuários que também praticam esportes. E o mais legal é que você pode participar de desafios propostos pelo próprio app pra te incentivar ainda mais na sua corrida ou pedalada. Depois de tanto exercício, é bom ficar de olho na sua hidratação, não é mesmo? E uma solução que apareceu no quadro que é bem legal é o app Saldo de Água, que ajuda a acompanhar o quanto de água você está tomando por dia. E se você for meio esquecidinho, ele te avisa quando está na hora de se hidratar. Olha que ótimo! E tem mais! Olha só! Outro aplicativo legal para quem quer um estilo de vida saudável é o Sleep Better. Lembra dele no Missão Digital? É um alarme inteligente que calcula o melhor horário para te acordar. Funciona assim. A gente tem ciclos de sono leves e pesados durante a noite. Se você acorda durante um ciclo leve, vai estar disposto. Mas se acordar em um ciclo pesado, vai ficar cansado o resto do dia. O app evita exatamente isso. Você coloca os seus hábitos diários, como exercícios e consumo de café, o horário que vai dormir e o horário que quer acordar. O Sleep Better calcula os seus ciclos e te desperta quando você estiver em um ciclo leve. Ah! Tem outros dois apps que a gente mostrou que podem facilitar muito a sua vida. Um deles é o Guia de Rodas. Ele é ideal para quem usa cadeira de rodas ou tem alguma dificuldade de locomoção. Ele lista os bares, restaurantes e outros estabelecimentos acessíveis para cadeirantes. Agora, pra quem tá querendo ajudar ou ser ajudado, uma dica muito legal é o Vaquinha, que é um site pra arrecadar dinheiro. Seja pra ajudar alguém, começar um projeto e muito mais. É só se cadastrar e criar sua campanha. Viu como a tecnologia pode facilitar sua vida? E não esquece, fique sempre de olho no Missão Digital pra ver muitas histórias emocionantes e mais dicas como essas. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo!